Trago o fado Trago os meus sonhos perdidos Em noites de solidão Trago versos, trago o som De uma grande sinfonia Tocada em todos os tons Da tristeza e da agonia Tocada em todos os tons Tocada em todos os tons Tocada em todos os tons Trago plénices de flores Trago o céu e trago o mar Trago dores ainda maiores Tocada em todos os tons Tocada em todos os tons Tocada em todos os tons Trago plénices de flores Trago o céu e trago o mar Trago dores ainda maiores Amém